Bem-vinda, bem-vindo de volta à nossa aula 3 parte 2. Nessa aula 3 nós estamos trabalhando a formação curricular em biblioteconomia. E nessa aula, nessa continuidade da aula, nessa parte 2, nós vamos verificar os aspectos do currículo em biblioteconomia que se relacionam nas suas fronteiras internas com o campo da informação. Então vamos lá? Passamos agora a examinar então o currículo de biblioteconomia e suas fronteiras internas. Aqui na nossa ilustração corresponderia a essa área cinza que a gente denomina o campo da informação, na qual estão aí incluídos a arquivologia, a museologia, a ciência da informação, a documentação. Na área das fronteiras externas, nós examinamos o que faz aqui essa fronteira, o que está fora desse campo da informação, a sociologia, a administração, a computação, a economia, a filosofia, dentre outras áreas. Para analisar a biblioteconomia e as fronteiras internas que ela estabelece com a arquivologia, a museologia, a documentação e a ciência da informação, primeiro é preciso verificar que elemento central é responsável por essa integração. E aí Silva vai dizer que elas se integram pelo viés da informação que produz ações dinâmicas em comum entre esses campos mencionados. Ações e processos informacionais de cunho gerencial, tecnológico, preservação da memória, organização, entre outros. Isso, de certa forma, já foi abordado. Mas aí, a gente tem que fazer uma observação aqui. E nesse sentido, me permitam ler a citação de Araújo, que está lá na página 60 da apostila de apoio da nossa disciplina. Diz ela, a informação, objeto de estudo da ciência da informação, constitui, antes de tudo, um conceito, uma categoria abstrata. Ou seja, ela não tem uma existência material corpórea. E é por isso que só se pode ser compreendida e estudada por meio de estudo de outros fenômenos. Este sim, com existência concreta, material, na esfera da realidade humana. E ela continua. Entre esses fenômenos da materialização que permite estudar a informação, estão as instituições arquivísticas, os arquivos, as bibliotecas e os museus, com suas técnicas, seus acervos, seus profissionais, suas funções e suas contradições. Então, estudar a dimensão informacional que a arte constitui é abrir a possibilidade de um campo de reflexão amplo e, portanto, favorável à aproximação ao diálogo. Fecha aspas, né? Aqui acaba a citação. E faço uma parte. Essas instituições, os arquivos, os museus, a biblioteconomia, os centros de documentação, elas se ocupam, né? O seu objeto de trabalho é a informação registrada em algum suporte, ou seja, os documentos. Isso quer dizer que os documentos representam para essas áreas a informação em sua existência concreta. material. Você não consegue trabalhar ou preservar informação em fluxo, né? Sem registro em nenhum suporte materializado. Por exemplo, a minha fala aqui com vocês está sendo registrada em vídeo. Então, esse vídeo pode ser preservado para indiretamente preservar a informação. Sem essa gravação, como é que essas instituições iriam resgatar essas informações que eu estou trazendo aqui nesse vídeo? E aí, a autora faz um importante ressalvo ao afirmar que a informação não vem para construir um diálogo entre essas áreas. Ela surge para potencializar as condições de realização de um diálogo que já vem ocorrendo entre as três áreas. Mas, no Brasil, nos alerta Silva, as práticas relacionais das fronteiras disciplinares entre esses campos são muito recentes, tendo concebidas somente no limiar do século XXI. É bem recente. Isso significa dizer que, historicamente, essa relação ainda não se consolidou de fato. Porém, a gente vê claramente o potencial para que isso possa vir a acontecer. Feitas as ponderações sobre as relações entre essas áreas, estabelecidas pelo que está da informação, vamos, então, examinar o quadro 8, que está lá na página 59 da nossa pochila de apoio. Esse quadro pode ser entendido como uma resposta à seguinte questão. O que a biblioteconomia tem em comum com essas áreas que integram o campo da informação? Ou seja, a Arqueologia, Museologia, Documentação e Ciência da Informação. Nele, nós encontramos duas colunas. Na primeira coluna, estão listadas as disciplinas e os assuntos que são considerados comuns. E na segunda coluna, os conteúdos que são tratados em cada um desse conjunto de disciplinas ou assuntos. E aí, nós temos que o primeiro desse conjunto diz respeito à construção do conhecimento. E nesse tópico, como conteúdo, nós temos a epistemologia entendida como parte da filosofia de estudos requisitos e condições necessárias à produção do conhecimento científico, incluindo aí seus fundamentos instrumentais teóricos e metodológicos, seu objeto de estudo, de pesquisa, e os limites desse conhecimento. também temos a metodologia da pesquisa e a questão da heurística, que pode ser entendida tanto como a arte de descobrir, inventar ou resolver problemas mediante a experiência própria, somadas à criatividade, ao pensamento lateral, ou pensamento divergente, como pode ser entendida como o ramo da história que se dedica à pesquisa de documentos, e que tem por objeto a descoberta de fatos. Esse conceito, esse segundo conceito, nos parece mais condizente com os propósitos e funções das áreas que aqui tratamos. E por esse assunto, por esse conjunto de disciplina, então, se volta para refletir e construir os fundamentos epistemológicos do campo da informação. O segundo conjunto diz respeito ao estatuto do documento, ou seja, como é que essas áreas veem o documento? Como eles representam esses conhecimentos? Ou, de uma forma simples, qual o estatuto do documento para essas áreas? E aqui vimos que o documento, ele é primeiro considerado uma evidência. E aí, o documento tem a qualidade ou o caráter do que é evidente, do que não dá margem para dúvidas. Está lá escrito, versus, e aí esse termo versus dá uma ideia de contradição, de competição, de dilema, versus atribuição de sentido. Ou seja, para se completar o ciclo documental, que culmina no seu uso pelo usuário, o usuário deve atribuir um sentido àquela informação contida naquele documento. Um outro ponto diz respeito aos documentos ser vistos ou classificados como informação orgânica e inorgânica. E o que seria isso? Nós vimos que na arquivologia, o termo organismo, ele é utilizado para se referir a uma organização. Dessa forma, informações orgânicas é um termo utilizado para se referir a um conjunto de informações ou documentos produzidos por uma determinada organização no cumprimento da sua missão ou objetivo. Como, por exemplo, relatórios técnicos, lista de frequências de funcionários, memorandos, dentre diversos outros documentos. Quando organizadas e ordenadas, essas informações passam a formar o arquivo da instituição. Mas, com a ressalva que nem toda a informação orgânica é possível de registro e consequentemente de arquivamento. Já informações inorgânicas ou não orgânicas, elas dizem respeito àquelas informações que circulam pela organização, como as publicações científicas, dossiês, leis trabalhistas, mas que não foram por ela produzidas. A informação não orgânica existe muitas vezes nos setores de trabalho. Mas, na maioria dos casos, estão disponíveis nas bibliotecas, nos centros de documentação, sobre forma de publicações de bancos de dados ou de dossiês temáticos. Outro conteúdo que faz parte desse núcleo é o que Silva vai denominar unidades físicas de referência. Física, materialidade, registro em suporte, que aqui são incluídos os documentos. O documento é uma unidade física de referência para essa área. A peça, a série, a coleção, o arquivo e o acervo. Observem aqui que o acervo, ele é classificado como cartorial e operacional. O acervo cartorial, ele é entendido como um acervo composto apenas pelos documentos, pelas peças, pelas séries que fazem parte da coleção daquela instituição. Se resume na posse, o que eu tenho no meu acervo, quais os itens que eu tenho nesse meu acervo. O acervo cartorial depende da coleta, da seleção, da coleta, da aquisição e do armazenamento desse núcleo, na incorporação desse item à coleção ou ao acervo já existente nessa instituição. Já o acervo operacional, ele é independente do lugar em que esse documento está. Eu não preciso necessariamente ter a posse, eu preciso dar o acesso a esse documento. Independente de onde é que ele esteja, independente em que instituição ele está. Para isso é que se formam as parcerias entre essas instituições para a expansão desse acervo cartorial. É sobre esse acervo operacional que o trabalho do profissional da biblioteconomia e todo o campo da informação é realizado. Nesse sentido, o acervo jamais pode ser limitado às coleções depositadas e cadastradas no interior de cada instituição em solamento. E é nesse sentido que a atuação das instituições, arquivos, bibliotecas, museus, centros de documentação, é a de sempre ampliar a noção de acervo cartorial para a de acervo operacional. Se os documentos, as peças e as séries constituem as unidades físicas de referência, a materialidade da informação é a referência para o trabalho desses profissionais da informação. Por outro lado, o assunto e a função dessa informação, desse documento, são considerados unidades intelectuais de referência. Nota-se também, quanto ao estatuto documental, que o documento é visto como um indício, como uma prova, como um testemunho. E isso reforça esse primeiro conteúdo listado aqui dentro dessa categoria estatuto do documento, que é produção de evidências. Ele evidencia, ele aponta para algo irrefutável. Silva vai tocar nesse assunto de forma não aprofundada, quando ele apresenta os paradigmas dessas áreas, arquivologia, biblioteconomia, museologia e documentação. Lá, a gente pode ver essa enfatização dos documentos e da memória como provas, provas factuais. Além do estatuto do documento, nós temos como assunto compartilhado entre a biblioteconomia e os outros campos da informação, a questão do fluxo documental. Dá origem ao acesso, ao uso dessa informação, desse documento pelos usuários. E nesse conjunto de assuntos, incluem-se produtores e usuários da informação e as mediações e interfaces para que esses dois se encontrem, se unam. Isso nos remete às leis de Raganata para o curso, para o campo da biblioteconomia. Raganata é um pensador da biblioteconomia e instituiu cinco leis pelas quais os bibliotecados deveriam pautar a sua atuação. Nos tempos atuais, a gente pode interpretar essas leis da seguinte forma. Para cada informação registrada, o seu usuário. Para cada usuário, uma determinada informação registrada. As informações ou os documentos, elas foram feitas, foram produzidas para serem usadas. A biblioteconomia ou as unidades de informação são organismos em constante expansão. E aqui inclui a questão do acervo cartorial versus o acervo operacional. Ou seja, nós atuamos para expandir sempre esse acervo e para atender sempre da melhor forma possível aos nossos usuários. As demandas dos nossos usuários. E a outra lei é poupe o tempo do usuário. Além da questão dos produtores e dos usuários da informação, a gente tem também a questão da contextualização com uma ferramenta. Ou seja, esses documentos devem ser contextualizados. Como, por quem, quando, para que finalidade, quais foram as diversas versões, quais foram os seus ciclos de vida. Nessa sua trajetória. Esse tem sido um ponto relevante de discussão na preservação de documentos nato digitais. Nesse ambiente, essas versões, essas atualizações dos documentos, elas muitas vezes são feitas e o usuário não percebe os rastros, não consegue acompanhar essas modificações. Por isso que quando a gente, às vezes, vai citar um documento digital, a gente coloca, esse documento foi acessado em tal dia, em tal ano. Por quê? Porque se houver umas versões posteriores, a pessoa que está lendo, fala assim, não, ela estava lendo uma versão anterior, uma versão não atualizada. Depois, ainda dentro desse conjunto de assuntos do fluxo documental, temos a seleção e a avaliação, a representação e a comutação. A comutação são empréstimos, trocas de peças do acervo, de itens do acervo entre as instituições. E aqui inclui também a polissemia e a monossemia. A polissemia é quando uma palavra tem diferentes sentidos, uma mesma palavra com diferentes significados. Como, por exemplo, manga, que pode ser tanto uma parte de uma roupa quanto uma fruta. A questão de astro, que pode ser tanto uma pessoa famosa como um corpo celeste. Bala, que pode ser tanto um projétil como um doce. Isso é um problema sério para a recuperação da informação, dos sistemas de recuperação da informação. E é por isso que nós dedicamos parte das nossas atividades em construir vocabulários controlados, para lidar com essa polissemia e poder potencializar a recuperação da informação pelos nossos sistemas. E, assim, ter mais eficiência no atendimento do usuário. Identificar de forma mais rápida esses itens que vão satisfazer aquela necessidade, aquela procura do usuário. Além do estatuto dos documentos e do fluxo dos documentos, nós temos um outro conjunto de assuntos classificados como as instituições. E aí, essas instituições, arquivos, bibliotecas, museus, etc., têm funções pragmáticas. São pautados nas práticas cognitivas, estéticas e vivenciárias. O que quer dizer essa questão de uma função estética? Nós acreditamos que a estética, nós acreditamos não, a estética sempre nos remete a temas relativos à arte e à beleza. Mas, aqui, nesse contexto, eu acredito que o sentido em que é utilizada essa expressão é aquele de proporcionar a produção de um conhecimento sensível, pautado na vivência, já que vivência está aqui nesse rol de qualificações, de possibilidades de exercício dessas funções. Ou seja, essas instituições proporcionariam uma experiência ou uma vivência estética via seu acervo, que é cuidadosamente selecionado para atender a um público específico. Também, essas instituições, elas fazem a gestão, a custódia, a conservação, depósito legal e curadoria das produções materiais e culturais, materiais intelectuais, a informação materializada em documentos, patrimônios, memória e herança cultural de uma sociedade. Os outros conjuntos de assuntos são processos de informação, com esse conjunto aqui de conteúdos, que eu acho que a gente falou já diversas vezes dele, tecnologias da informação, que tem sido muito recorrente quando a gente fala sobre biblioteconomia e arquivologia, com todas essas questões aqui apresentadas, e a gestão da informação, que vai compreender a gestão de documentos, gestão eletrônica de documentos, gestão de pessoas em ambiente de informação, planejamento de ambientes de informação, qualidade do documento e da informação. Então, assim, nós praticamente concluímos essa questão das fronteiras internas que ocorrem entre as áreas que compõem esse campo da informação. E para finalizar essa unidade, Silva traz que há um forte predomínio de um paradigma de cunho patrimonialista na qual essas áreas, esse campo da informação se inscreve e se legitima. E esse paradigma patrimonialista, ele opera através de alguns pressupostos muito fortes que estão presentes nessas áreas. O primeiro deles diz respeito ao historicismo, o empirismo tecnicista, o documentalismo, o empírico patrimonialista. A gente viu no tópico passado, os assuntos incomuns, o estatuto do documento para essas áreas. Como é que o documento é visto? E aí dá sustentação ao que o Silva traz, desse pressuposto documentalista. E o que que quer dizer essa questão do historicismo, do que que é historicismo? Na filosofia, esse termo se refere a um conjunto de doutrinas filosóficas que buscam fazer da história o grande princípio explicativo da conduta dos valores e de todos os elementos da cultura humana. Pode ser referido também como historismo. E aí, na medida que a gente traz a história como uma das áreas do conhecimento, pelo qual a biblioteconomia e todas essas outras áreas do campo da informação vão fazer fronteiras para construir os seus fundamentos epistemológicos, éticos e teóricos, a gente vê esse e constata esse caráter historicista presente nessas áreas. Outra questão diz respeito à sobrevaloração que esse campo da informação dá à custódia, à guarda, à conservação e ao restauro do suporte, sendo inclusive essas funções, essas atividades, como a essência, como justificadora das atividades desses profissionais. Outro ponto que é colocado aí é a questão da ênfase na memória. Essa enfatização na memória como fonte legitimadora do Estado moderno e como construção intelectual de passados fundadores é extremamente útil para a justificação ideológica, jurídico-administrativa e político-institucional, tanto atual como futura. Esse passado faz a ponte para o que somos hoje e para o que poderemos ser no futuro. E dessa forma, então, essas instituições acabam por participar de um projeto ideológico-político, mesmo de forma consciente ou não. Elas acabam sendo não neutras, tendo uma atuação política aí. E essa questão dessa justificação, dessa utilidade para a justificação ideológica, ela opera por meio de pretensas antinomíneas, pretensas contradições, que seriam valor probatório desses documentos versus valor informativo intelectual, verdade administrativa versus verdades versus cultura científica e técnica, vontade de instruir versus intenção de entreter. Essas contradições, elas são pretensas, elas não são verdadeiras. As instituições, elas podem trabalhar, elas não precisam escolher uma ou outra. Elas podem trabalhar com essas perspectivas que estão aí postas. Também a gente percebe na área uma importância crescente no acesso ao conteúdo dos documentos e aos próprios objetos por meio de elaborações de instrumentos de pesquisa. Nossos próprios sistemas de recuperação de informação, guias, catálogos, inventários, vocabulários, essa vem toda nessa perspectiva de dar acesso aos conteúdos dos documentos. A representação, a representação dos documentos, a representação física, a representação intelectual, a unidade intelectual e a unidade física, vem toda nessa perspectiva dessa importância crescente ao acesso ao conteúdo desses documentos. E, por fim, nós temos a distinção formal entre esses profissionais, que apesar dessas distinções serem bem postas, os seus afazeres e as suas responsabilidades, todos são considerados, estão incluídos como agentes culturais, que lidam com patrimônio e todos procuram conservar, preservar, ordenar, classificar e difundir esse seu acervo, esse seu patrimônio. E isso é tudo por hoje. Nossa aula foi um pouco extensa, mas acreditamos que cobrimos todo o conteúdo da unidade 3 da nossa pochila de apoio, enfatizando aí os principais tópicos que estão, na maioria das vezes, resumidos naquelas tabelas que nós aqui apresentamos. Em caso de dúvidas, você pode falar diretamente com a doutora Gabriela ou agendar um horário na quarta-feira para falar com um dos professores, comigo ou com o professor, com o professor Maio. Portanto, você precisa agendar esse horário. Naquele link, plantão de dúvidas, agenda aqui o seu horário, que nós estaremos de prontidão e teremos o maior prazer em conversar com você. Faça a atividade proposta, no prazo proposto. Agradeço a paciência. E até a próxima.